Fabiola, já vamos começar com a bomba hoje. Hoje tem bomba. O Neymar separou da Bruna Marquezine. Você vai saber o real motivo da separação. Foi ciúme. Já mostra o cara, já mostra o cara. Muita gente acha que foi a Bruna Marquezine que puxou o carro. Mas segundo um jornal, e o que a Fabiola está apurando, quem puxou o carro foi o Neymar, por ciúme da Bruna Marquezine com esse cara. A Fabiola já vai contar quem é. Atenção, mocinhas. Atenção, minhas senhoras que estão assistindo o Balanço Geral. O Neymar ficou bravo porque Bruna Marquezine veio para São Paulo para se encontrar com o Neymar. Mas teve um encontro profissional com esse rapaz. A Fabiola vai explicar tudo agora. É que eu estou ansioso. Eu estou ansioso. Que ciúme é esse que leva um homem a terminar uma relação com a namorada com quem ele planejava casar. Primeiro, Fabiola, conta para a gente quem é este homem. Põe aquela primeira foto dele sem camisa. Não dá nem para criticar o cara, hein, ô Lombardi. Dá uma olhada. Olha, que beleza, né? Ele é jogador de basquete? O nome dele é Beto Gatti. Beto Gatti. Mas acho que devia mudar para Beto Gato. É verdade, o cara é bonito. Ele tem 30 anos. Ele é fotógrafo de celebridades. Ele faz foto de celebridades. O cara é fotógrafo. Isso. Beto Gatti, 30 anos. E está sendo apontado como o pivô da separação de Neymar e Bruna Marquezine. Pergunta, ele já fez fotos da Bruna Marquezine? Já, já fez fotos. Já trabalharam juntos. Olha por que o Neymar tem raiva. Olha por quê. Por que o Neymar tem ciúme dele? Por quê? Por quê? Quando a Bruna e o Neymar se separaram da primeira vez, ela foi direto para os braços deste cara. Os dois tiveram um lance aí. Foram namoradinhos. Não foi nada sério. Foi um namorico. Então o Neymar... Mas tiveram um namorico. Então o Neymar não quer saber desse cara, porque quando eles brigaram, ela conheceu esse cara e eles ficaram. Ficaram, é. Ficaram um tempo juntos. Eles foram... Na época, eles foram viajar para Los Angeles, foram para os Estados Unidos juntos. Então, no mínimo, o Neymar falou assim, com esse cara você não trabalha mais. Você não trabalha mais. Curuzes. E aí... Ela voltou a trabalhar com ele? Ela foi lá e desobedeceu. Teve um trabalho com ele. Contou com ele. Um dia antes do Neymar anunciar o fim do namoro. Ela encontrou com ele aqui em São Paulo. Os dois fizeram um trabalho. E o Neymar ficou irritadíssimo. Falou, eu tinha dito para você não encontrar com esse cara. Não ter nenhum tipo de envolvimento. Não ter nenhum trabalho com esse cara. Está certo o Neymar. É, também o cara é muito mais bonito que ele, né? É. E aí, agora, eles tiveram esse encontro. O Neymar ficou bravo. Foi lá, anunciou o fim do namoro. E aí, ontem, teve uma festa de aniversário da filha do diretor Wolf Maier, diretor de novelas lá no Rio de Janeiro. E a Bruna estava com ele lá. Estava com o fotógrafo lá. O negócio continua enrolando. Caçaram. Entendeu? Olha aí. É, o Neymar tem motivo de ter ciúme, né? Ele tem motivo. Será? Olha esse fotógrafo, gente. Que minutos. Quer dizer, aquela história de que ele estava muito pegajoso, muito em cima dela, não é muito... Então, a história não é bem assim. Como assim? Diz que ela largou do Neymar porque o Neymar estava querendo casar e ficar muito em cima. Não, os dois queriam casar. Ela queria casar também. Mas, no fim, aí, ó, esse fotógrafo aí... Ó, eu posso contar uma história rapidinho que aconteceu na minha casa? Conta, conta. Pera aí, vou contar rapidinho. Aí, senta que lá vem a história. Eu tenho um ótimo... O meu relacionamento com a minha mulher é maravilhoso. Confio plenamente. Minha mulher também confia em mim plenamente. A gente se dá super bem e tal. Mas eu precisava contratar um pintor pra em casa, né? Ai, Jesus. Aí, tô selecionando lá os pintores. Aí, uma amiga minha me indicou. O cara foi o pintor em casa. Ai, vira bonitão. Aí, ela falou, pode contratar esse cara que esse cara tem o melhor preço. Ele é ótimo. E o cara deixa o apartamento super limpo. Falei, então, traz o cara aí. Aí, o cara chegou. O cara chegou de moto. Capacete todo encapado e tal. Daqui a pouco, o cara tirou o capacete. Aí, o cara com o cabelão tirou assim e fez assim. Jogou o cabelo? Loiro. Loiro dos olhos azuis. Aí, o cara tirou a roupa de... Tava tipo roupa de motoboy, assim. O cara tirou. Aí, tava chovendo, né? Então, o cara tirou a roupa. Aí, o cara foi enxugar, que tava meio molhado assim. Levantou a camiseta. O cara trincado. Caçarola. Você fez com o que? Isso. Ele tava fora. Não, não. Aí, o cara falou. Opa, ô, senhor Reinaldo. Tudo bem, poxa? Que eu sou o pintor e tal. Que eu não sei o quê. Aí, o cara tinha o melhor preço. Os trabalhos do cara eram maravilhosos. Aí, eu falei, brother, obrigado. Te arrumei. Eu tava sozinho, cara. Falei, obrigado, valeu. Um abraço. Você pode ir embora. Eu vou ver. Eu te ligo, tá bom? Nunca mais liguei pro cara. Você está... É um ciúme. Você lá, Valdir. Puta de um cara bonitão. Você tá louco. É, é complicado. O Neymar tá certo. Pô, ela vai lá... Não, não, não. Tá louco. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Aí, a tua mulher tá lá trabalhando. É compadia, né? Não é isso aí, né? Ainda mais... Não, tá louco. Tá louco.